Olá, John David aqui falando, e o tema hoje é um patrocinador que talvez não esteja presente. Eu tô aqui pra falar pra vocês que o negócio é seu, que eu posso garantir pra você que se você realmente tiver interesse e obter grandes resultados com esse negócio, você pode, você precisa aprender algumas coisas, algumas habilidades, ok? Então, começando. Eu sei como é que é, porque eu comecei assim. Assim, meu patrocinador morava em Aracaju e eu morava no Rio Grande do Sul, não tinha franquia, não tinha sistema e hoje é tudo diferente, então eu já passei por isso, então talvez você está passando por isso ou talvez você quer começar na RinoD e tá procurando alguém pra te dar um suporte, um apoio, você pode contar comigo. Mas é o seguinte, o que você quer fazer? Você quer fazer duas coisas muito simples, vender e cadastrar. Nesse vídeo eu vou deixar um link de vários vídeos onde você pode estar aprendendo muita coisa, fazer o seu estudo todo dia, todo dia, ok? E nos próximos vídeos você pode estar comentando aqui embaixo desse vídeo pra deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida que eu vou estar gravando nos próximos vídeos também pra te dar o suporte e apoio que você quer e precisa, certo? Os próximos vídeos também vai ter assuntos com produtos, georredutor, o doutorzinho, o hot, muitos produtos incríveis que você vai gostar. Então é isso, se você curtiu o vídeo sabe como é que é, se você não curtiu também, mas deixa o seu comentário pra mim poder te ajudar. Um grande abraço e fica com Deus!